E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como vocês puderam ver aí no título, eu vou estar pegando uma hidra, eu vou cortá-la no meio e vou acompanhar o processo de regeneração dela. Mas o que é que eu preciso pra fazer isso primeiramente? De uma hidra, né? Eu até poderia pegar uma hidra daqui de dentro da nossa ecossfera, mas como eu tô levando isso aqui a sério, eu não vou abrir o pote, eu vou ter que ir atrás de uma hidra onde eu peguei esse aqui, né? Aí você me pergunta, por que você vai pegar uma hidra, cortar ela no meio e ficar olhando ela se regenerar? Se você me faz essa pergunta, eu acredito que você não é inscrito no canal, então eu te convido a se inscrever no canal e acompanhar mais esses vídeos que eu tenho feito sobre esses bichinhos. Então, mas vamos lá, eu te explico, fica tranquilo. Quando você pesquisa sobre hidras na internet, ler artigo, ver algum vídeo, a gente vê algumas coisas principais sobre elas, que ela é um quenidário, que é da família da Água Viva, e das anemas, que ela tem os tentáculos que são, vamos dizer assim, venenosos, que tem uma célula especializada, que paralisa a sua presa, que o corpo dela é composto por tentáculo, boca, o corpo dela em si e o pezinho dela. E o mais interessante, que dizem que ela é imortal, eles dizem que se você pegar uma hidra e cortá-la em 20 pedaços, cada pedacinho desse se tornaram novas hidras. Então, no final disso, você vai ter 20 hidras. É basicamente isso. Só que é simples falando, mas eu nunca vi ninguém testando. Tem uns bichinhos também que eles dizem que faz isso. Dizem não, esses eles já mostraram, que são os plateumitos, né? E tem alguns vídeos que eles estão cortando o bichinho. O legal é que isso foi passado numa TV lá, numa coruja. Mas é um assunto que eles passaram na TV, tipo, a gente não vê isso muito acontecendo aqui. É uma coisa que eu, particularmente, acharia interessante, como vocês já puderam perceber. Mas, enfim, eles pegaram o plateumito, dividiram ele no meio. Ah, não, dividiram em três, se não me engano. E mostraram esse processo deles crescendo de volta, né? Se regenerando, o seu corpo criando nova cabeça. A parte que ficou sem cabeça, é claro, e a parte que ficou sem cauda criando uma nova cauda. E a parte do meio, que não tinha cabeça nem cauda, mostraram esse processo de ter essa parte crescendo as duas partes principais, que é a cabeça e a cauda. Mas, a hidra ninguém mostra isso, né? E é, tipo, um bichinho interessante. Tipo, a forma que ela caça, a forma que ela vive em si. E ninguém mostra isso. Então, é isso que eu quero fazer hoje. Quero, basicamente, acompanhar o processo de uma hidra se regenerando e tentar filmar isso, né? Eu não sei exatamente como que eu vou fazer. Eu preciso, primeiramente, pegar uma hidra, né? E depois tentar, de alguma forma, isolar ela, dividir e acompanhar os processos das partes se regenerando. Tchou. Vou ser atacado já já, porque eu quero quietos. Mas, não se preocupe. Com certeza, ali embaixo virou um lamaçal. Eu estou indo no mesmo lugar que eu peguei a ecosfera, né? Que eu peguei a água para a ecosfera. Mas, o complicado é a quantidade de mato. Eu estou mais preparado hoje. Não sei se vocês puderam perceber. Mas, é isso. Que legal, cara. Estava eu andando aqui, né? Chegando aonde eu peguei a ecosfera. Que é bem ali, onde eu peguei a água, né? E olha o que eu achei. Achei cogumelos alucinógenos. Famosos cubenses. Interessante. Mas, vamos para o que realmente interessa. Chegando aqui, onde eu peguei a água da ecosfera. Vou me certificar que não tem ninguém aqui. Vamos parecer um louco. Enchendo uma garrafa de água. Como da última vez, já dá para ver um monte de bichinhos mexendo na água, né? Eu olho só do outro lado. Garantir que não tem ninguém. Não se vai mudar alguma coisa, né? Mas, é bom saber. Se tem alguém por perto, se eu não tenho. Se tiver, ver a cara da pessoa. Enfim. Ninguém. Só eu. Então, vamos lá, né? Começar a encher a garrafa. Ah, pessoal, chega. Juro que eu não aguento mais isso aqui, não. Puta que pariu. Fechar a garrafa, né? Acho que já está bom o suficiente. Foi algumas horas aqui. E vou embora. Não vou gravar o trajeto voltando para casa, né? Porque eu acho que vai ficar muito repetitivo. Quando chegar em casa, eu mostro mais para vocês. Alô! Cheguei em casa aqui, pessoal. Estão aqui nossos bichinhos. Espero que aqui dentro tenha muita hidra, né? Que é o que a gente precisa para esse vídeo. Foi legal ter feito isso aqui numa garrafa pet, né? Numa garrafa de plástico. Porque muita gente me pergunta. Ah, só dá para fazer ecosfera com um pote de vidro, não sei o quê. Difícil de achar. E acho que vai ser a prova de fogo, né? A gente vai ver como que os bichinhos vão se dar aqui dentro. Dessa garrafa de plástico. Eu acredito que vai dar tudo certo. Eu espero que algumas hidras apareçam aqui. E as que apareçam sejam grandes. Que vai facilitar muito eu cortá-la no meio, né? Porque imagina como vai ser difícil cortar um bichinho tão minúsculo. Mas eu não sei quanto tempo isso vai demorar. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é esperar isso aqui decantar, né? Todas essas partículas se assentarem no fundo. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou esperar. E foi assim que a ecosfera na garrafa fete ficou. Ficou muito limpa. Demorou bastante para ficar assim a ponto de eu conseguir ver do outro lado da garrafa. Mas deu super certo. Tem bastante bicho aqui dentro. Tem bastante vida. De vários tipos. Minhoquinhas. Caramujo. E o mais importante. Hidras. Eu vou deixar passando algumas imagens aqui para vocês verem. Os bichinhos que tem aqui dentro. Para vocês entenderem a quantidade e a variedade que tem aqui dentro. Eu percebi que alguns se multiplicaram. Falando mais dos crustáceos em si, né? Porque no começo tinha bem pouquinho. E agora tem muitos aqui dentro. Uma coisa muito interessante que eu achei na garrafa fete. Foi a facilidade que ela dá para a gente ver os bichinhos aqui dentro. Olho nu. Não precisa de blen. Não precisa de nada para conseguir ver que tem vida aqui dentro. E até identificar qual vida é essa. Isso se dá porque a garrafa fete é muito fininha, né? O plástico dela é muito fino. E ela é bastante cristalina, né? Então isso facilita muito. Que é uma coisa interessante. Porque eu não imaginava que uma garrafa fete seria melhor. Até que o vidro para ver. Para identificar os bichinhos. Mas tá. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que abrir a garrafa fete. E vou ter que pegar uma hidra. O interessante é que as hidras, por algum motivo. Ficaram aqui na borda. Em cima. No topo da egocera. O que vai facilitar muito. Eu não vou ter que cortar a garrafa. Pegar e tirar. Eu vou pegar esse conta-gotas aqui. Não dá para chamar de conta-gotas. Eu não sei, na verdade, o nome disso aqui. Eu vou pegar uma das hidras aqui. E vou cortar uma no meio. Ainda não sei exatamente como vou fazer isso. Para gravar. Porque vai ser muito difícil. Porque é um animal muito pequenininho. Mas eu vou dar um jeito de fazer. E vou mostrar tudo para vocês. Essa parte que eu vou ter que pegar a hidra. Eu vou ter que gravar com a mão mesmo. Então me desculpem a tremedeira. Fazer o que é o que me facilita. É mais fácil para mostrar as coisas que eu quero mostrar para vocês. Tudo que eu vou precisar está aqui. O vidrinho onde eu vou colocar e cortar a hidra. E o quanto as gotas que eu vou pegar a hidra. Primeira parte que eu abri na garrafa. Eu vou gravar sem lente mesmo. Já vou dar uma cheiradinha para matar a curiosidade de qual é o cheiro de uma ecocera. E por incrível que pareça não tem cheiro de nada. O que é incrível, né? Porque imagina a quantidade de matéria orgânica e bactérias que tem nessa área aqui. Isso gera gases, com certeza. E não tem cheiro de nada. É de se achar incrível mesmo, né? Mas vamos lá. Vou botar a lente aqui e vou pegar a hidra para vocês. Nessa região aqui temos três hidras, né? Essas duas aqui que aparentemente acabaram de jantar. Essa aqui que acabou de pegar um crustáceozinho. Olha que interessante. Tem muitos crustáceos nessa água. Tem muito, 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 muito. E temos essa aqui que é a mais longa delas. Que é a forte candidata a ser cortada ao meio, né? Pela facilidade, pelo tamanho dela. E vou tentar pegar ela aqui agora. E aí não é fácil não, tá? Vamos ver se eu pego essa aqui, então. A gente fica bem presa, né? Tô pegando um monte de bicho, mas não tô pegando as hidras que eu quero. E um crustáceozinho passando pra dentro. E aí, pessoal, não é fácil não, hein? Calma aí, já volto. Segunda tentativa. A bichinha se prende muito bem na borda. Dá pra ver a força da água tentando puxar, mas não vem. Vocês não têm ideia da turbulência que eu tô fazendo aqui. E as bichinhas não vêm. É, vou tentar aqui sozinho. Quando tiver ela dentro do conta-godes, eu volto. Então, pessoal, consegui pegar a nossa hidrinha aqui. Dei uma leve destroçadinha nela. Eu acho que ela perdeu algum dos tentáculos. Mas, peguei, né? Deu trabalho, mas foi. Pra cortar ela, eu vou precisar de uma lâmina, né? Então, deixa eu escolher uma lâmina aqui pra isso. Então, pra cortar uma hidra, eu preciso de uma lâmina delicada, tanto quanto uma hidra, né? Então, vai ser essa aqui. Ok, lâmina na mão. Hidra na mesa de cirurgia. Vou cortá-la agora. Com certeza vai ser bem difícil. Ainda mais pelo fato que ela gruda na lâmina, é muito fácil. Olha lá na lâmina. Ah, vai ser fácil, não. Ok, tentativa 3430. Agora, com menos água, pra ver se a água não sobe na lâmina, né? Com o efeito da tensão superficial. Vamos lá, mais uma vez, tentar cortar essa hidra, que tá me dando trabalho. Vai ser muito impossível de vocês verem. Opa! Opa! Hidra cortada ao meio. Eu acho que... Tá bom, deu pra ver que ela foi cortada ao meio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a nossa hidra nesse potinho menor, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouco de água da sua terra natal. Como já diria, o Gugu liberado. Vou colocar aqui dentro. Eu acho que eu errei, tá bom. Deixa eu olhar pra garrafinha. Não usando pela câmera. Agora sim. Eu acho que tá bom, né? Pra facilitar, quando a gente for procurar pra ver, pra acompanhar o processo de regeneração dela. A hidra tá aqui. Eu vou tentar pegar ela aqui. São dois pedacinhos que eu tô vendo. Eu acho que os dois vieram. Eu vou jogar aqui. Deixa eu ver se é checar que não ficou aqui. Aparentemente, não. E... Eu acho que também não ficou aqui no vidro. Acho que... Que não. Acho que... Não sei se aqui é um pedacinho de uma hidra. Eu vou pegar aqui também. Vai lá... Para dentro. Mas eu acho que é isso aí. Se conseguir cortar, colocar aqui dentro. Vou ver com a lente pra ver se eu acho os pedacinhos aqui dentro. Então, tá aqui, pessoal. Achei a hidrinha aqui embaixo, né? A metade... Uma das metades, né? Vamos ver como que ela vai se dar com o tempo, né? Interessante eu ter pego a água. Que com certeza vai ter alimento aqui pra ela. Infelizmente, não tô vendo nenhum crustáceo. Mas acho que nesse primeiro... Nessa primeira fase, né? Não vai precisar. Caso eu julgue necessário, eu coloco mais água. Tento colocar crustáceos, né? Mas é isso. Agora é um processo. Agora é observar, deixar ela aqui um tempo. Eu não consegui achar a outra metadezinha. Ó, veio uma alga aqui também. Interessante. Mas é isso. Agora vamos observar, né? Vamos ver quanto tempo que demora pra ela se regenerar completamente. Vamos ver quanto tempo que demora pra ela se transformar. Vamos ver quanto tempo que demora pra ela se transformar.